Olá, salve, salve! Está começando ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, Estação Cultura, desta terça-feira, dia 18 de dezembro. E no programa de hoje vamos conhecer a Zebra Iris, a animação gaúcha, destaque especial do júri do Festival Internacional de Animação, que aconteceu na semana passada na Argentina. Também vamos conversar sobre musicalização para bebês com a Clarice Borchayde. E o samba e a bossa nova são os destaques da música de hoje com a banda do Clube da MPB. Ser único e diferente não é sinônimo de isolamento e de solidão. Essa é a proposta da animação Zebra Iris, que conta as aventuras da Marcela, uma menina que encontra a Iris, uma zebra com listas coloridas. Essa série com roteiro e direção dos gaúchos Eduardo Axel Rude e do Lucas Flores foi destaque especial do júri do Festival Internacional Animation na Argentina. Agora a Zebra Iris vai para a Europa. É mais ou menos isso aí, né? A zebra ganha o mundo, na realidade. É, exatamente. A gente está super orgulhoso da nossa zebra. Bom, foi um pitching que vocês participaram, né? Que proporciona a vocês agora começar a pensar na produção real da série, né? Exatamente. Exatamente. A gente foi selecionado para o Animation, que é o braço de animação do Ventana Sur, que é um festival super importante da América Latina. E a gente concorreu para ser selecionado com vários outros projetos. Posso estar enganado, mas acho que foram 180 projetos ao total da América Latina. E a gente recebeu uma menção honrosa e uma acreditação para ir para o MIFA, que também é um festival super importante do circuito de mercado de animação. É um dos festivais mais importantes. Ele faz parte do Festival de Cinema Animado de Anensi. E, poxa, a gente acha que não poderia estar mais feliz só de ter participado dessa sessão de pitching. Bom, pitching é um momento no qual tu tem ali alguns minutos para demonstrar o teu projeto e vender o teu projeto, assim, podemos assim dizer. Em termos de roteiro, o que que traz? A gente mais ou menos deu uma pincelada nas histórias, ou por onde caminha a ideia da zebra íris e a menina levam as histórias. É isso? É isso. Então, a Marcela, ela mora num universo onde todo mundo tem animal de estimação. Então, o cara mais gordinho tem um porquinho, o cara mais alto tem uma girafa, todo mundo tem um bicho de estimação que é parecido consigo, menos a Marcela. Apesar de ela ser criativa, ela ser uma menina cheia de poder, força, assim, ela nunca achou um bichinho que ela disse, esse aqui é a minha cara, esse aqui eu quero que seja o meu animal de estimação. Ela é criativa, ela é inquieta, ela é imprevisível. E aí, um dia, na rua, ela encontra a zebra íris. Porque a zebra íris é uma zebra que não é como as outras zebras, que são preto e branco, monótonas. Não, a zebra íris, ela é toda colorida, cada uma das listas é de uma cor do arco-íris. E aí, elas se dão super bem, porque a zebra íris é uma criatura, ninguém sabe onde ela saiu, onde é que ela veio, e ela tem um pensamento super maluco, ela faz coisas imprevisíveis, doidas. E a Marcela, ah, achei, é isso aí. Só que a zebra íris, ela não aceita ser bicho de estimação de ninguém. Ela acha que ser bicho de estimação é uma coisa ultrajante. Então, elas acabam ficando amigas. E o seriado é sobre isso, sobre as aventuras delas juntas, da zebra e da Marcela, e sobre essa questão de, né, cada um deles se sentir sozinho, único, mas não se sentir nunca sozinho. Bom, as possibilidades da animação, principalmente hoje em dia, elas são várias. Bom, essa é a tua parte, né, Luiz? E como é que é a animação? Quais são as técnicas utilizadas para essa série? Então, o projeto todo, ele foi moldado por várias mãos e passou pela ideia original e os traços, as ilustrações que vocês viram do nosso parceiro Felipe Lopes, e a gente está produzindo lá no Estúdio Macaco. A ideia original é que ela seja uma série animada de 26 episódios, de 11 minutos, a gente está estudando um target de 6 a 10 anos, 6 a 10, 6 a 11, e que ela seja uma animação, como a gente chama, de digital cutout. É uma animação feita num software proprietário, uma animação de mercado, de séries que são comercializáveis, assim. Ela é uma coisa super, que a gente está tentando já moldar para o mercado de séries, de animação, assim. Inclusive, até essa temporada, com esse número de episódios, o tamanho dos episódios, é um tamanho, é já um formato de mercado, que tem sido usual de televisão ultimamente. Exatamente. Esse é um formato pré-padronizado. Hoje, com as mídias, com a saída, com a entrada de mídias digitais, VOD, streaming, está existindo muito mais flexibilidade nesses formatos. Mas série televisiva, o 2611, é um formato ainda padrão, especialmente para esse nível de, para esse target de idade, 6 a 11. Com um target um pouco menor, você consegue outros formatos. Mas esse é o formato, como tu falou, é o formato padrão televisão, assim. Bom, e as perspectivas, então, agora é continuar levando ela a festivais antes dela chegar às televisões ou às plataformas de streaming ainda, né? Exatamente. Ela está em uma fase de pré-produção. A gente não tem ainda nenhum dos episódios prontos. E justamente a ideia agora é levar para esses festivais, para mostrar para as pessoas, para os canais. E esse tipo de festival ajuda muito. Na verdade, foi um festival muito bacana, porque tinham produções, Equador, Chile, México, Argentina, Uruguai, Colômbia. Incrível a qualidade desses materiais. Todos projetos que talvez daqui a um, dois, três anos, a gente vai estar vendo na TV, porque realmente muito bom. A gente ficou muito satisfeito de estar junto lá. A gente via aquilo. A gente foi o único projeto brasileiro que estava concorrendo, que foi selecionado para essa categoria de TV, série de TV. E é incrível. Quando a gente viu o resto do material, olha só. O nível está lá. O pessoal faz muito. E poucas coisas chegam até o nosso mercado brasileiro, né? É incrível, porque a gente não tem acesso. Aqui já é um grande mérito, porque o mercado brasileiro é super forte nesse setor também. Exatamente. Está crescendo muito. Muito, muito, muito. Inclusive, a própria TVA exibe muito material brasileiro. Vocês têm o Diário de Mica. Tem o Show da Luna, que é uma coisa incrível do mercado brasileiro. E desde a entrada das leis de cota de tela, essas leis de incentivo ao audiovisual brasileiro, especialmente a animação teve um ganho incrível. Hoje a gente produz, o Brasil produz animações de nível, bom, tem animação exclusiva comprada pelo Netflix, o Cupcake Dino. Então, o mercado audiovisual, especialmente de animação brasileiro, ele está num ápice, está numa trajetória super legal de crescimento. Então, parabéns mais uma vez para vocês, Lucas e Eduardo. E esperamos para ver, então, a Marcela e também a Iris pelas telas, seja nos pequenos formatos ou nas grandes telas. Obrigado aí pela presença de vocês e boa sorte e até a próxima. Valeu, obrigado. Um diálogo entre a bossa nova, que completa 60 anos, e o samba é proposta do show que a banda do clube da MPB faz amanhã lá no Vita é Bela. E hoje a gente acompanha um pouco do que será apresentado no espetáculo aqui no Estação Cultura. Então, por favor, meninos, um pouco de música para nós e daqui a pouquinho a gente conversa. Vocês. Jeitinho brasileiro. Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor Brilha tranquila, depois te leve e oscila E cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece A grande ilusão do carnaval A gente trabalha o ano inteiro Por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira Pra tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade sim A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar Boa tão leve, mas tem a vida breve Precisa que haja vento sem parar A minha felicidade está sonhando Nos olhos da minha namorada É como essa noite passando, passando Em busca da madrugada Fala embaixo, por favor Pra que ela acorde alegre como o dia Oferecendo beijos de amor Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Bom, a gente vai seguir com a música da banda do Clube da MPB Daqui a pouquinho A gente conversa também sobre o show que acontece amanhã A gente vai seguir falando sobre música Bom, a música costuma despertar a atenção das crianças, inclusive E não importa a idade Os bebês, por exemplo, costumam acompanhar O ritmo com movimentos do corpo E esse pode ser o momento de iniciar Essa criança no universo musical Mas existe um processo nesse caminho E é sobre isso Sobre a musicalização pra bebês Que eu converso agora com a Clarice Burscheid Seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Muito obrigada Bom, tu já tem todo um trabalho nessa área Não só um trabalho prático, empírico Mas também um trabalho teórico Já que tu tem desenvolvido Há algum tempo já dentro da universidade E tem colocado em prática Como a gente estava falando aqui Bom, que momento é o momento esse de perceber Que o bebê já está reagindo E como começar a introduzir a música pra ele De algumas maneiras Assim, tipo Pra quem gosta dos pais Ou os pais Ou adultos que gostam de música Começar sem forçar Muito a criança A também entrar nesse universo musical Isso, é justamente Acho que essa interação com a música acontece Mesmo antes de nascer, né? A gente sabe que os bebês já escutam A voz da mãe A voz de quem cantam Ou as músicas que a mãe canta Eles depois, logo que nascem Reconhecem essa voz Então, desde aí Isso já está acontecendo Até naturalmente, né? Eu não diria que tenha, assim Um momento ideal Mas a gente também Diz que os primeiros educadores musicais Dos bebês São os próprios pais No momento que O bebê faz o seu balbúcio E o pai Ou a mãe responde Já é uma interação Que é até mais musical Do que a fala Quando a gente fala Já é uma interação Que é bastante musical E a gente também sabe Que se a gente responde A esses balbúcios Das crianças Dos bebês Isso favorece Que desenvolva tanto O canto Quanto a fala Então, a fala De uma certa forma Também está ligada Ao canto também Se podemos dizer Exatamente Na verdade A gente diz assim Que os bebês Eles não separam Eles vão aprendendo Tudo junto Então, com a música Não é diferente Quando a gente está cantando Está falando Eles estão aprendendo As alturas dos sons Também As primeiras palavras Isso se dá De uma maneira Bastante junta E é muito perceptível Como a resposta A música Ela parece Justamente Muito instintiva Não tem Um bebê Que não balance É incrível E a gente Colocar um ritmo Colocar uma música Eu acho que Num primeiro momento Favorecer esse ambiente Com que ela possa Ela mesma brincar Com os sons Colocar diferentes músicas Cantar para as crianças É muito importante Ainda mais Hoje em dia Que eu acho que a gente Às vezes deixa um pouco De cantar Coloca o DVD Ou coloca Só mesmo com a imagem Junto É muito diferente De tu cantar Para o bebê Esse olhar Esse gesto Tocar Se quem toca Puder tocar também Mas mesmo brincar Com os sons Mesmo com objetos Potes, panelas Os bebês adoram Com os instrumentos Também, lógico Mas essa interação Que pode ser também musical Que o adulto favorece Que pode ser o pai A mãe, a família O professor na escola O professor de música Mas esse adulto Que passa essa confiança E essa interação Que pode ser também musical Favorece demais Esse desenvolvimento Que também é um desenvolvimento Que é afetivo E cria um bem-estar Os bebês Tu falaste Desde o início Eles se interessam Eles se interessam Pelas coisas bonitas Quando a gente está Presente de fato Independente de quem seja O adulto Isso é bastante importante Para o desenvolvimento Do bebê Sem contar Nesse mundo de descobertas Os instrumentos Cada um com um som diferente Possibilitam Sonoridades diferentes É um mundo De possibilidade De descobertas Quase infinitas Exatamente E tu tem Nas tuas práticas Tu trabalha Em escolinhas E também Em oficinas Trabalhando tanto Crianças E os adultos Exato Eu trabalho Em duas escolas De educação infantil Aqui em Porto Alegre E aí Diretamente com as crianças Com os professores Essa interação musical Que se dá Dos bebês entre eles Dos adultos Com os bebês E com as músicas E com os objetos Nas oficinas Tem um fator Bem interessante Que é a presença De um adulto Um cuidador Que pode ser o pai A mãe O dia Um avó Um tio Alguém Então essa interação Com a música Mas também Com alguém Que é bastante importante Que cria Esse ambiente De confiança Considerando que os bebês Estão recém chegando Nesse ambiente Então essa interação Junto com as famílias É bastante Interessante É bastante importante É um momento de presença Onde as pessoas estão Convivendo A partir Através da música Em abril Tem uma nova oportunidade Então de ter Essa convivência Contigo E parte desse aprendizado Que tu também Consegue passar Numa nova oficina Isso lá no Instituto Ling Exato Isso No Instituto Ling No dia 7 de abril Nós já temos Uma oficina marcada Foi uma parceria Que iniciou Esse ano Nós tivemos alguns encontros Que foram bastante interessantes Teve bastante procura E no ano que vem Nós vamos seguir Com essa parceria E no dia 7 de abril Nós já temos marcado E teremos ainda Outras datas Que vão ser divulgadas Mais adiante Então interessante Sem as pessoas ficarem ligadas Na agenda do Instituto Ling E obrigado Clarice Pela tua presença Muito obrigada Eu que te agradeço Então tá Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos em seguida Com mais Estação Cultura Mais música Com a banda do Clube da MPB Rapidinho Já voltamos Estação Cultura De volta Para falar de artes visuais O Estúdio de Arte Canhontorium Comemora 10 anos Com uma coletiva De trabalhos Voltados para o mercado Editorial A exposição Que fica até 20 de fevereiro Está na Galeria Espaço Cultural Duque Aqui estão trabalhos Do Estúdio Canhontorium Em 10 anos A produção é farta Por isso Foram selecionadas As criações Para o mercado Editorial E publicitário Como ilustrações Criação de personagens E animações Além de 6 telas Feitas de forma coletiva Foi totalmente orgânico O primeiro fazia um desenho O outro intervinha Naquele desenho E propunha uma nova intervenção No espaço Foi totalmente Sem planejamento As telas Mas como são artistas Cada um tem a sua linguagem Eles foram trazendo O seu traço Trazendo as suas referências Para esses trabalhos Então ficaram bem diversos Vários estilos A gente consegue trabalhar Com bastante coisa Dentro do universo gráfico Sempre envolvendo arte Criação Bastante desenho É sempre voltado A gente tenta Mesmo nas criações De identidade visual E animais corporativas A gente tenta trazer Esse aspecto mais artístico A mostra fica Na galeria da Duque Até o dia 20 de fevereiro A gente tenta trazer Como encontrar A forma mais doce De amar A salvo Da mais trágica Paixão Como encontrar A forma mais doce De amar Sem Despedaçar O coração Dorival Na beira Do mar Francisco Na onda Do rio No piscínio No porto A saudar O barco Que ao longe Viu Dorival Na beira Do mar Francisco Na onda Do rio No piscínio No porto A saudar O barco Que ao longe Viu Meu amor Vamos partir Vamos juntos Nesse barco Nesse barco Sem saber Pra onde ir Como encontrar A forma mais doce De amar A salvo Da mais trágica Paixão Como encontrar A forma mais doce De amar Sem despedaçar O coração Amar Amar é saber Esperar Amar é fazer Confusão Amar é no cais Encontrar A morena Na multidão Amar é saber Esperar Amar é fazer Confusão Amar é no cais Encontrar A morena Na multidão Meu amor Vamos partir Vamos juntos Nesse barco Sem saber Pra onde ir Dorival na beira Do mar Francisco na onda Do rio No piscínio No porto A saudar É o barco Que ao longe Viu Amar é saber Esperar Amar é fazer Confusão Amar é no cais Encontrar A morena Na multidão Oh Oh Ei, 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 ei Ei, ei Ai, ai, ai Bom, amanhã é dia de bossa e samba Lá no La Vita é Bela Com a banda do clube da MPB Bom, esse repertório Como é que vocês montaram? Tem os clássicos e também tem os lados B É isso, Maíra? É um pouco isso A gente Vem o C, né? Vem o C, tem um grande apanhado Então A gente fez recentemente um show De comemoração de 80 anos de samba-canção Então A partir daí Deu vontade Assim De também Trazer a bossa nova Que está fazendo 60 anos E fazer um diálogo Entre bossa nova e samba A gente já fez Uma vez De bossa e jazz Um diálogo entre a bossa nova e o jazz Com a Ivone Pacheco E agora a gente Resolveu fazer esse diálogo com samba Porque tem Coisas Muito interessantes E que são Que ficam No meio Dos dois Da bossa e do samba Muito próximas Hoje aqui vocês estão no formato reduzido Mas quem é que vai estar lá no Diego? Como é que vai ser a formação? Vocês também tem convidados nesse Diego? Como é que vai funcionar lá? O formato é esse mesmo Só nós vamos ter alguns convidados lá Vai ser a Sema Semiramis Semiramis Gorini Que é Ela é uma cantora de jazz Mas ela também canta samba Ela vai fazer Noel E Tom Jobim E um convidado muito especial Isso Um convidado muito especial Que é aqui da casa Mas que também é músico Que é o Mário Bossa Nova Segura Então já falando Já que não podemos Já sabemos exatamente Que o Mário Bossa Nova Vai entrar no repertório De Bossa Nova Obviamente Autorais Ele vai fazer autorais Então além Dos grandes clássicos A gente também vai ter alguns Repartem um repertório autoral também Essa que eu acabei de cantar Sabe que tu desse uma ideia boa Pra gente ter um assunto Porque tem o lado A O lado B dos long plays E tem o CD A, B, C, D Vamos fazer o A, B, C, D Lembrando que quem está aqui A parte da banda O Darlan Luz A Maíra Bongarten O Oresti Dornelis E o Roberto Bisotto Que completam o time aqui Além dos convidados especiais Que estarão lá Desse repertório clássico Você já tem tocado Algumas canções Há algum tempo já Dentro do clube do MPB Né? Sim A gente faz samba direto E faz muita Bossa Nova também A gente já fez várias edições do clube O clube já tem 20 edições Né? Então a gente já cantou Várias dessas músicas Mas a gente tem também Além da Do repertório mais Digamos assim Nacional E conhecido e tal A gente também tem músicas Daqui do Rio Grande do Sul Músicas do Orestes Estão no No show A Maré Que a gente acabou de fazer É uma música do Orestes Muito linda E tem outras também Que vão estar no show Bom, excelente Então vou ler aqui Mais uma vez O convite aqui Pra vocês Show De bossa E samba Amanhã A partir das 9 horas Da noite La Vita É Bela Rua Dona Dona Leonor Número 45 Feito o convite Queria agradecer Mais uma vez A presença de vocês Certo? E lembrar Que a Estação Cultura Volta amanhã Como sempre A partir das 2 horas Da tarde E se tu não consegue Nos assistir ao vivo Pode conferir A nossa reprise A partir das 15 Pra 1 Todo dia Aqui na TVE Quisito do geral De segunda a sexta Aqui pela TVE Certo? E também Pelo nosso site Clica ali na aba TVE ao vivo E confere o que está sendo Transmitido Pelo sinal digital Da TVE Então a gente encerra O programa de hoje Com um pouquinho mais Da banda Do clube Da MPB E voltamos ao vivo amanhã Por favor Com vocês Mais um pouquinho de música Samba E bossa Por favor Um, dois, um, dois, três Só você não vê Na minha vida Falta você Só você não vê Meu bem Na minha vida Falta você Nos meus olhos Está faltando A luz do seu olhar No meu peito Está morando Uma saudade Em seu lugar Ah Só você não vê Na minha vida Falta você Escute o meu lamento Sob a forma de canção Lamento sim E é de coração Lamento sim E é de coração Vai nessa canção Meu último adeus Coração Sonha em vão Com os beijos teus